salve nação xbox aqui é o gujão mais uma vez e bem vindo ao tudo xbox notícias de hoje do dia 22 de nove de 2017 para a gente começar já com pé direito mais uma atualização para os preview alpha é isso mesmo mais uma atualização trazendo aí temos aí já desde ontem uma atualização que saiu do dia 21 contando aí com a liberação de webcams por sb eu testei e está funcionando tem alguns bugs acaba saindo voltando os drivers ainda não estão funcionando corretamente mas sim já está praticamente aí em uso se alguma webcam mais topzinha deve ter funcionando melhor que a minha é dessas bem baratinha vagabundo então mas fica aí a dica se você é alfa já pode estar testando aí a webcam tanto nos jogos como pelo mixer beleza ea microsoft vai liberar a venda do antigo controle o primeirão do xbox um melhorado rodando no xbox normal e no windows 10 a versão que saiu em 2001 vai estar agora disponível para pc e o xbox o uan mas com uma melhoria para funcionar beleza temos um treinador de sonic force em uma história do revelado aí esse vídeo completo você pode curtir inteirinho aí na nossa inscrição do vídeo o battleground está revoltado e ataca fortnite por replicar o sistema do game então parece que isso aí vai dar pau para manga e poderá até ser processado então vamos ver no que isso dá em breve solte parque tem mais um vídeo mostrando o jogo que chega dia 17 de outubro de 2017 então você também pode conferir esse vídeo completo na descrição do vídeo rockstar hoje manda essa imagem mostrando em um vermelhinho e que provavelmente é de red dead redemption 2 que será mostrado no dia 28 às 11 da manhã para nós aqui acho que em torno das duas horas mais ou menos eu não tô enganado tá xbox one s já está sendo vendido oficialmente no brasil apesar de ser um console mais barato e que está mais caro que o normalzão fat e está custando em torno de 2 e 200 até quando isso vai os nossos impostos aqui em tá absurdo isso mesmo o console sendo mais barato que o pé tira fora beleza e é isso aí espero que tenham gostado se gostou desce o dedo um like e compartilhe o nosso vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve aqui clique também no botão do sininho para receber as notícias em primeira mão aí acesse lá o nosso twitter lá se inscreva no twitter no facebook que por lá está recebendo as notificações dos vídeos mais corretamente porque o youtube está fora de mandar a os vídeos em primeira mão então se inscreva nossos canais sociais também principalmente no twitter lá que chega mais rápido beleza e é isso aí um abraço tchau fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.